Música Beneficiário-Russi, Bolsa Agbit, protesta contra a decisão do governo, alá com Bolsa Agbit, no Criavale Bolsa Parcial. Iatina Nidane, Conselho de Administração, Fundo de Desenvolvimento, Capital Humano, prevê dólar americano tocando ida pontuada, para o programa Bolsa Parcial, pode ralar com Bolsa Agbit. Beneficiário-Russi lamenta a decisão, não se organiza protesto contra o governo. Conselho de Administração, Fundo de Desenvolvimento, Fundo de Desenvolvimento, Fundo de Desenvolvimento, Tambanê, Criavale Bolsa Parcial, Ianebe, Governo Seisselo, 50% dos estudantes iram em propinas, no resto, Família Macselo. Maibé, estudante, Sira-Russu, para o governo, atua apresenta a prova. O governo, Fundo de Desenvolvimento, 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 Fundo E o orçamento geral está do Tinerimundrua Ruanulo Resenhat, o governo decide para a alocação o fundo da Bolsa Hacbit, também o estudante Sira Hactu Irkatak, beneficiário Balonhahu para a escola, também o Ossan Atucelo Propinas. O Ossan Atucelo Propinas, também o Alac 앞 da Universidade Municipal tem o capital humano, emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.